Na quarta edição do programa Muda Manaus, serviços médicos e de assistência social na comunidade Cidade de Deus, na Zona Norte. Os atendimentos gratuitos em horários diferenciados vão até o próximo sábado. Aqui no Vilma Jebe, nós concentramos os serviços de saúde. Estamos aqui, Suzã e a FVS, a Fundação de Vigilância Sanitária, lá no primeiro piso. O paciente chega aqui, ele vai para a consulta, o médico vai pedir hemograma, algum exame laboratorial ou qualquer um outro. Nós temos a equipe do complexo regulador aqui, que já vai deixar isso já agendado para que o paciente possa realizar depois no laboratório. A estrutura conta com 50 profissionais que oferecem para a população aqui da comunidade na Zona Norte de Manaus, testes rápidos para HIV e sífilis, além da aferição de pressão alta, glicemia e testes rápidos para a Covid-19. Agora o teste para a Covid tem uns critérios, a pessoa tem que ser maior de 18 anos, tem que ter o RG e tem que estar com sintomas até 14 dias. Para atender pacientes que tiveram consultas suspensas devido à pandemia da Covid-19, foi montada uma estratégia preventiva de segurança com pré-agendamento. Dona Priscila aproveitou a ação para agendar uma consulta clínica que não tinha conseguido durante a quarentena. Mas com a pandemia teve que fechar tudo, teve que agilizar aqui, agora, botar em dias os exames que faltavam. Vim, já consegui, já marquei, já está tudo ok. Agora vamos passar no ginecologista, depois para fazer outra ação e fazer todos os exames que é necessário de uma mulher.